Junto com o inverno, chega o tempo seco. E o tempo seco não é o melhor amigo dos olhos. E é disso que nós vamos falar hoje com o Dr. Nilton Tokunaga, no HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Dr. Nilton, prazer em estar novamente aqui com você. Prazer, meu. E hoje pra falar desse clima que vem vindo junto com o inverno. Ele não é nada amigo dos olhos? Não é nada não, né, Linha? Realmente é a estação mais seca do ano. Inclusive a gente já tem tido algumas semanas sem nenhuma chuva. E isso realmente causa transtorno a muita gente. Qual que é a relação do tempo seco com os olhos? O que que causa nos olhos? Tá. Devido à diminuição da umidade no ar, os olhos acabam sendo menos lubrificados. Os olhos se expõem mais a esse clima de menos umidade e eles acabam se tornando mais secos, né, e causando sintomas nos pacientes. E quais que são esses sintomas? Bom, os principais sintomas, Linha, é uma sensação de ardor, o olho arde, uma certa vermelhidão em alguns casos, e coceira, lacrimejamento também pode estar associado. E o que fazer? Bom, nos casos mais simples, as pessoas podem fazer uso de lubrificantes, de colírios lubrificantes, que podem aliviar bastante esses sintomas. Em alguns pacientes que tenham a chamada síndrome de olho seco, essas pessoas já não têm uma qualidade da lágrima boa. Então, esses pacientes sofrem mais nessa estação do ano e, no caso, além de colírios lubrificantes, podem ser necessários uso de gel lubrificante ou até mesmo vitaminas à base de ômega 3, que podem ajudar na melhora da qualidade da lágrima. Nossa, Júlia, gente! A gente não imagina, né? Quando se fala de vitamina, nunca imaginei. Quer dizer que até para os óleos, uma vitamina pode ser algo auxiliar. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que o óleo de linhaça em cápsulas pode ajudar, assim como o ômega 3. E isso pode melhorar a condição do componente da lágrima. E a questão do colírio? O colírio é uma coisa, é um assunto que eu poderia dizer que muitas vezes, até polêmico, né? Porque tem quem diga, ah, o colírio faz mal, não deve usar, ele vicia, ele não vicia. Como que é essa questão do colírio? Tá. Existem os colírios que são os colírios lubrificantes, eles já são, inclusive, vendidos na farmácia livremente, sem a necessidade de receita médica. E os colírios lubrificantes, tem vários tipos de colírios lubrificantes. E para cada paciente, às vezes a gente faz uma indicação de um tipo ou de outro. Mas aí, no caso, ele tem que ser avaliado. Tem colírios também, aqueles colírios que chamam vasoconstritores, que vão deixar o olho mais clarinho. É, esse que eu acho que é o famoso, né? Esse realmente pode prejudicar, porque além de não lubrificar, ele vai causar um estreitamento dos vazinhos da conjuntiva, e às vezes provoca mais ressecamento ainda. Olha isso. E você sabe, eu não vou dizer hoje em dia, porque atualmente, primeiro que esse assunto foi muito falado, muito divulgado, muita gente sabe. Mas até na hora das mulheres fazerem maquiagem, esse colírio fazia parte ali do kit de maquiagem, de alguns maquiadores, para deixar o olho mais branco. Quer dizer, isso não se deve fazer, ele é prejudicial. Ele usa, vamos dizer, o uso continuado desses colírios acaba se prejudicando. O uso eventual, como você falou, vai fazer uma maquiagem, tem uma ocasião, você pingando uma vez, duas vezes, naquela ocasião, isso não vai chegar a fazer mal. Mas você usar todo dia um colírio desse, você acaba tendo uma dependência química, ele causando umas alterações nos vasos da conjuntiva. É, toda vez então que for usar qualquer medicamento, bom, qualquer medicamento, sempre tem que ter aí o auxílio do médico e a prescrição. Sim. Agora, a síndrome do olho seco, que você mencionou. As pessoas que têm a síndrome do olho seco, elas, todas elas sabem que têm essa síndrome? Algumas pessoas não sabem quem tem isso, principalmente quando eles não vão ao oftalmologista para poder fazer esse tipo de diagnóstico. Então, são pessoas que sofrem cronicamente com essa sensação de ardor nos olhos, olhos irritados, e vão deixando. Vão, da melhor maneira possível, vão aturando essa situação. É, que é uma coisa complexa. E já que nós falamos dessas pessoas que vão aturando a situação e tocando para frente, eu acho que é importante a gente trazer aí o alerta, trouxemos outras vezes, mas acho que a gente sempre tem que falar dessas pessoas que atualmente, por conta aí do Covid-19, estão deixando de procurar médicos. Sim. A gente traz esse assunto, quer dizer, tem pessoas que já por natureza não procuram médico. E agora isso se agravou mais ainda. Sim, a gente tem pacientes que fazem acompanhamento, por exemplo, de pressão ocular, que é pessoas que têm glaucoma, pacientes diabéticos que têm que fazer um acompanhamento de fundo de olho, alguns tipos de degeneração do fundo de olho que também tem um acompanhamento. E a não realização desse tipo de controle pode prejudicar a saúde ocular. É, e é importante a gente dizer, né, doutor Nilton, que não há porquê não procurar o tratamento, porque se há um lugar que é seguro, é o hospital, por exemplo, o HO, ou uma clínica, enfim, são lugares que cuidam da saúde das pessoas e esses lugares estão prontos e preparados. Sim, no caso nosso, como nós somos um estabelecimento de saúde, nós temos que seguir várias normas e de exigências para promover uma segurança, tanto para a equipe como para os próprios pacientes. Então, todas as medidas para que se torne o mais seguro possível, nós temos tomado. Quer dizer, a pessoa, desde o momento que ela chega no HO, até todos os processos de atendimento, é tudo muito bem cuidado. Sim, desde a entrada na portaria, onde é feita a medida da temperatura, é colocado o álcool gel nas mãos, no atendimento, na recepção, nós temos as telas de acrílico para proteger e todos os ambientes estão bem arejados, com espaçamento adequado entre os assentos e mesmo as salas onde eles são atendidos, para cada atendimento é feito um preparo de higienização para que você tenha o menos risco possível. quer dizer, o maior risco que ela corre, no caso, se ela tiver alguma doença ou precisar de um tratamento, o maior risco dela é ficar em casa. Com certeza. Você, por exemplo, entre não fazer o acompanhamento necessário para a sua saúde ocular ou correr o risco de pegar um COVID dentro do estabelecimento que esteja preparado, é bem maior você não fazer esse tipo de tratamento. E é fundamental os controles. Dependendo do que ele tem, é imprescindível que ele mantenha esse acompanhamento. Agora, doutor Nilton, nós começamos a nossa matéria falando do tempo seco, do ar, da secura nos olhos. Uma das coisas que podem acontecer para essa sensação de olho seco é aquela mão no olho. E como é que é a mão no olho e o COVID? O que ocorre é que as principais vias onde você pode ter o contato com o vírus é os olhos, nariz e boca. Então, quando você tem esse sintoma de que está vermelho, está ardendo, está coçando os olhos e você colocar as mãos nos olhos contaminadas, você realmente tem um risco para você ter essa contaminação. E aí, nesse caso, qual é a orientação? A orientação, como todo mundo sabe, é sempre estar com as mãos sempre limpas. Então, se você vai coçar os seus olhos, procurar estar com as suas mãos limpas, lavadas e, de preferência, ter colocado um álcool gel. Você pode utilizar um álcool gel, por exemplo, num frasco pequeno e colocar no seu bolso. Se você não tiver acesso a um local onde você pode lavar as mãos, pelo menos passe o álcool gel antes de tocar nos seus olhos. E aí, bom, veio uma dúvida aqui, né? Pode ser a sua. O álcool gel, quando você passa ele nas mãos, ele, em algum, rapidamente, ele, você já sente que as suas mãos já estão secas, né? Sim. Mas como é que é esse contato com os olhos? Existe algum álcool ali? Porque eu fico imaginando que um álcool, um álcool também, 70% dos olhos, deve... Ah, sim. Veja bem, quando você coloca um álcool gel nas mãos, você esfregando o álcool gel, é questão de alguns segundos ele vai secar. Então, se você acabou de passar o álcool gel e já colocar nos olhos, se sua mão estiver úmida ainda com o álcool, isso pode causar uma irritação. Mas, é uma questão muito rápida entre você passar o álcool gel e poder colocar as suas mãos, coçar nos olhos, porque ele vai estar já seco. Sim, e se por acaso num acidente, sei lá, a pessoa colocar a mão no olho, esse álcool gel, na hora que teve esse contato com os olhos, ele não traz nenhum prejuízo. Ele não vai causar nenhum dano, assim, grave aos olhos, o que pode acontecer é uma certa irritação, o olho ficar ardendo, o olho ficar um pouco vermelho, mas não seria nada grave. Dr. Nilton, e pras pessoas que usam óculos e que tem algum problema de visão, a questão do olho seco, ela é maior? Existe alguma diferença ou não tem nada a ver? Não, aí não existe uma relação entre o uso de óculos ou o olho seco. São situações completamente distintas. O que ocorre é que quando você tem a necessidade de uso de um óculos, por exemplo, para leitura, e você acaba não utilizando esse óculos e começa a forçar um pouco a sua leitura, quem tem o olho seco acaba sofrendo um pouco mais, porque aumenta aquela sensação de ardor nos olhos, mas não pelo fato do ser o olho seco em si, mas aumenta os sintomas. E para quem usa lente de contato, existe aí alguma diferença? No caso da lente de contato, nessa época de seca, o que ocorre é que ela desidrata mais a lente de contato nos olhos, então isso também aumenta a sensação de secura e aí o uso de lubrificantes é indicado, mas eu sugeriria que os usuários de lente de contato procurassem evitar o uso de lente de contato nesta época aqui de pandemia até pelo aumento de risco de se contaminar. Ah, é, doutor Nilton? Por quê? É, porque você tem um corpo estranho no olho, né? Quer dizer, apesar de ser feito para os olhos, é algo a mais que está nos seus olhos e o fato de você colocar e tirar ele nos olhos e ficar exposto aos ambientes, vários ambientes, você tem um risco maior de você se contaminar por você estar com uma lente de contato. Olha que coisa! Gente, a gente, você veja como é importante conversar e a orientação. Eu imagino que muita gente, e existe um número muito grande de pessoas que usam lente, quer dizer, a pessoa nem imagina que aquilo, que aquele corpo estranho pode ser aí um item a mais para ela se preocupar. É, como eu te falei, acho que até a palavra corpo estranho seria até inadequado, mas, como disse, foi feito para uso ocular. Mas é algo a mais que você está dentro dos seus olhos e você aumenta os riscos dessa exposição. Então, não que ele não possa usar, tem gente que, se não usar uma lente de contato, você tem uma qualidade de visão muito ruim, diferente de você usar uma lente de contato na questão vamos dizer, meramente estética. Eu gosto porque eu fico mais bonito, né? Então, se for a questão estética e poder ter a alternativa de não usar a lente e usar um óculos, pelo menos nesta época, tanto da época por estar seco, como pelo aumento dos riscos de contaminação pelo Covid, seria bom não usar. Entendi. Fica aí a dica, né? É uma alternativa. É, seria. Exatamente. Bom, então ficaram aí inúmeras dicas e orientações. Tomem os cuidados devidos, porque isso faz diferença. Sim, faz muita diferença. É isso aí. Obrigada, doutor Newton, mais uma vez pela sua presença. Agradeço imensamente. Obrigado. E o nosso quadro Saúde levando para você sempre o que há de melhor, para você cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico de Ribeirão Preto, que nos recebe para levar este conteúdo tão importante. Agora nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta com o nosso decorre. e a gente já volta